Olá, seja muito bem-vindo ao canal atualidade em foco, nesse vídeo nós teremos nossa primeira aula de história trata-se de uma aula ideal para turmas do sexto ano do ensino fundamental o tema da nossa aula será os estudos históricos trata-se de uma aula com extrema relevância pois um dos principais questionamentos que o professor de história enfrenta em sala de aula é o porquê do aprendizado então, pra que aprender história? qual é a função disso? pra que eu vou usar aquilo que está sendo ensinado? pra que vai me servir conhecer o passado sobre gente morta, reis e tudo que já se foi pra trás? a verdade é que nós vemos no mundo utilitário e o conhecimento histórico passa a ter pouco valor financeiro e profissional nesse contexto mas vamos lá, vamos entender o que é história, pra que ela serve e qual a importância de conhecê-la venha comigo para os estudos históricos muito bem, história como ciência é estuda a ação do homem no tempo e no espaço então o que será visto no estudo histórico são as realizações humanas as transformações que ocorrem na sociedade e as permanências ou seja, aquilo que não muda aquilo que a sociedade praticava há 100, 200, mil anos atrás e continua sendo praticada até a atualidade isso inclui tanto acertos quanto erros a importância de aprender história e de estudar a história é porque através dela nós podemos compreender melhor como as sociedades funcionam através do estudo podemos ver as transformações que ocorreram nelas as rupturas, né? então os momentos em que algo, em que ocorreram as grandes transformações simultaneidades, o que uma sociedade tem parecida com a outra ou seja, o que aconteceu numa sociedade antiga que pode acontecer na nossa então analisando o processo histórico nós podemos até fazer, entre aspas, previsões e as permanências, como foi falado, aquilo que se manteve é importantíssimo conhecer história porque nós podemos também aprender com os nossos erros podemos compreender melhor o presente, compreender melhor o que somos conhecer a nossa história é fundamental para a manutenção da nossa cultura dos nossos aprendizados e das nossas tradições afinal a história é uma ciência valorizada nos povos antigos então geralmente numa tribo indígena, por exemplo, os idosos eles são os venerados porque eles conhecem a história do seu povo e são eles que transmitem a história além disso, o conhecimento da história na atualidade nos dá a capacidade de transformá-la de produzir uma nova realidade então conhecendo a história podemos ver como se dá a ação do homem no tempo e planejar a nossa ação na atualidade a história é composta de diferentes interpretações o que eu quero dizer? não existe na história uma verdade absoluta então não tem como a gente falar que tal acontecimento se deu por isso e pronto e nada vai mudar o que eu estou dizendo a verdade é que o estudo da história ele é feito de interpretações cada historiador interpreta a história a sua maneira utilizando métodos próprios podemos ver isso facilmente quando olhamos na TV um acontecimento da atualidade algo que aconteceu hoje as opiniões e as formas de ver o mesmo acontecimento serão diferentes de pessoas para pessoas então com a história não é diferente então a história ela é sujeita a interpretações então a forma como a gente vê o acontecimento hoje não vai ser a forma como talvez não será a forma como esse acontecimento será visto daqui a 100 anos cada historiador vai privilegiar aquilo que acha essencial no seu estudo então alguns historiadores privilegiarão os costumes e a vida cotidiana da sociedade outros vão privilegiar a economia, como que a economia evoluiu e por aí vai enquanto outros, isso era a preferência até algumas décadas atrás os acontecimentos políticos então estudava-se a história através dos principais acontecimentos na administração, nos governos mas o fato é que a história não é uma ciência exata e a história não transmite um conhecimento absoluto e inquestionável para que a história seja construída, para que o passado seja construído o historiador ele recorre às fontes históricas uma fonte histórica, durante muito tempo só era considerado fonte histórica os documentos escritos só aquilo que podia ser lido aquilo que foi deixado escrito pelo passado hoje, tudo que é produzido por uma sociedade é considerado documento histórico isso vai desde jornais, livros, cartas, diários, letras de música, histórias em quadrinhos que são documentos escritos até mesmo fontes visuais, como pinturas, fotografias, filmes, mapas e utensílios de uso cotidiano, como as moedas, os vasos, as esculturas, as joias e até mesmo os relatos orais até mesmo história contada por alguém que viveu há muito tempo atrás os idosos são uma grande fonte de relatos orais pois eles viram muita coisa e até mesmo o que eles falam podem ser considerados fonte histórica para compreender a fonte histórica é necessário que o historiador é necessário que quem vai analisar essas fontes tenha habilidade então exige aí um preparo, um conhecimento específico quem vai estudar uma determinada fonte de uma determinada sociedade tem que ter um conhecimento prévio sobre ela e ainda mais a análise das fontes está sujeita às emoções e opiniões do analisador então somos seres humanos e não tem como deixarmos de fora os nossos sentimentos e opiniões por isso que a história deve ser analisada com muito cuidado e nada deve ser tomado como verdade absoluta uma fonte histórica pode ser a Lei Áurea, por exemplo, assinada pela Princesa Isabel esse documento está exposto até hoje ou até mesmo o jornal que em 13 de maio de 1888 anunciou o fim da escravidão podemos também considerar relatos orais a Ilha da Iodiceia que narra grandes acontecimentos da Grécia Arcaica da Grécia Heroica durante séculos e séculos eram relatos orais eram histórias transmitidas de pais para filhos até que em determinado momento isso foi escrito e se tornou um livro mas o que é importante antes da Ilha da Iodiceia serem documento escrito elas foram apenas relatos orais uma pintura nos dá uma ideia do visual de uma determinada época, do passado como as pessoas se vestiam, como se portavam além de retratar, tentar representar visualmente determinado acontecimento histórico os folhetos de propaganda as charges elas também mostram o contexto político de uma época os costumes o que estava tentando ser passado naquele período as críticas que eram feitas os utensílios de uso doméstico os utensílios diversos qualquer coisa as construções que mostram as técnicas empregadas a forma como se vivia enfim praticamente tudo é fonte histórica quem é que faz a história? durante muito tempo considerávamos que só quem fazia história eram as pessoas, entre aspas, importantes então nós estudávamos os heróis os símbolos nacionais os governantes e até por isso era uma história muito chata então muitas vezes a rejeição pela história está muito ligada a isso nós, pessoas comuns não nos identificávamos com a história porque de certa forma nós não fazíamos parte dela então a gente sempre estudava a história de outra pessoa de um outro grupo de uma outra classe social e não nos reconhecíamos nela hoje a história é vista de outra forma então hoje é considerado que todos são sujeitos históricos o nosso dia a dia a nossa vida a nossa vivência o nosso cotidiano ao vivermos tudo isso estamos fazendo história ou seja os anônimos também são construtores da história e nós anônimos somos importantíssimos para que ela continue funcionando a história também lida com a noção de tempo quando falamos em tempo podemos levar em conta diversas considerações podemos considerar aí três tipos de tempos para o nosso estudo o tempo da natureza é o tempo que não depende da vontade humana é o dia é o anoitecer e o amanhecer é chover e não chover está ligado com meteorologia estações do tempo é estações do ano desculpe como que nós percebemos o desenvolvimento do tempo da natureza uma forma de perceber é a sucessão dos dias e o envelhecimento das pessoas o outro tempo é o tempo cronológico esse tipo de tempo é uma criação cultural a forma como dividimos as horas os minutos os segundos e até mesmo os calendários são criações humanas para medir o tempo cronológico criamos instrumentos específicos então nós criamos relógios diversos tipos de relógios como os relógios de sol a ampulheta e o relógio d'água os relógios modernos enfim desenvolvemos formas de medir o tempo cronológico porque que nós precisamos de instrumentos para medir o tempo cronológico porque ele não é um tempo natural a natureza não mede o tempo cronológico então não podemos saber a hora exata numa determinada parte do dia sem que tenhamos um instrumento específico para isso e o tempo cronológico hoje ele é importantíssimo para regular as atividades humanas enfim o tempo histórico é o tempo que vai é um tempo muito variável ele vai ter ele vai ser dividido ali um historiador francês propôs essa essa classificação para o tempo histórico o tempo histórico de curta duração vai tratar de acontecimentos breves como uma greve trabalhista normalmente vai ser um acontecimento diário um acontecimento de uma semana o tempo de média duração é um tempo histórico relativamente longo mas que pode ser percebido ao longo de uma vida a duração de um governo como o reinado de Dom Pedro II que durou 49 anos é um exemplo de tempo histórico de média duração ou seja são acontecimentos e processos de média duração que podem ser percebidos ao longo de uma vida humana uma vida uma vida comum de qualquer pessoa e o tempo histórico de longa duração esse já não pode ser tão percebido são processos extremamente longos que precisaria ir de várias vidas humanas para ser perceptível o tempo histórico de longa duração talvez seja o tempo histórico do qual o estudo do qual o estudo da história é o mais importante através do estudo da história podemos conhecer melhor esses processos de longa duração o que uma vida não permitiria conhecer a duração da escravidão no Brasil por exemplo que foi de mais ou menos 300 anos é um tempo histórico de longa duração algumas revoluções algumas transformações da sociedade são processos de longa duração e esses processos são os que a história mais prefere estudar porque talvez sejam os que mais dependem do estudo histórico para podermos nos situar no tempo nós criamos calendários os calendários eles servem para podermos medir a passagem do tempo eles foram criados na antiguidade principalmente por necessidades agrícolas por saber épocas de plantio de colheita enfim hoje nós utilizamos para marcar nossos compromissos os calendários normalmente boa parte deles são estabelecidos através do movimento dos astros o nosso calendário o calendário ocidental é chamado de calendário gregoriano ele foi instituído em 1582 pelo Papa Gregório XIII daí o nome gregoriano foi através desse calendário que 1º de janeiro foi determinado para marcar o ano novo e foi nesse calendário também que estabeleceu-se o ano 1 como o ano do nascimento de Jesus por isso que nós temos a linha do tempo dividida em dois momentos ali nós temos os anos com a sigla AC ou seja antes de Cristo e essa sigla é decrescente e os anos com a sigla DC depois de Cristo atualmente estamos em 2016 depois de Cristo mas a humanidade não começou no ano 1 por isso que nós temos as siglas antes de Cristo e vários povos desenvolveram calendários diversos então o calendário chinês é diferente o islâmico é diferente o judaico é diferente enfim há uma infinidade por ser uma criação cultural existem vários deles adaptados às sociedades que os criaram para facilitar o estudo da história foi criada a linha do tempo então nós temos uma divisão clássica ou tradicional da história ela é meramente didática ou seja ela só serve para facilitar o estudo ela não isso não quer dizer que os acontecimentos dessa linha elas são esses acontecimentos são iguais para qualquer sociedade em qualquer lugar do mundo cada sociedade teve seu ritmo e não necessariamente todas as sociedades passarão por todos os processos a linha do tempo que nós utilizamos atualmente é uma linha do tempo baseada na história da Europa Ocidental então de acordo com essa divisão nós temos a pré-história que vai do surgimento da humanidade até a criação da escrita hoje o termo pré-história ele é apenas didático pois é pois ele é ele marca um período do tempo em que o ser humano não escrevia por isso foi chamado de pré-história mas se nós pensarmos o fato de não escrever quer dizer que a humanidade não teve história naquele momento lógico que teve mas a nomenclatura ela ficou então chamamos de pré-história apesar de não considerarmos as populações que viveram naquele tempo de pré-históricas ou seja sem história a história antiga ela vai da criação da escrita até 476 depois de Cristo cada período da história estudada vai ter um marco de início e um marco de fim o período da história antiga é o período das grandes civilizações é o período dos egípcios dos gregos dos romanos dentre outras é um período culturalmente muito rico e normalmente aqui no ocidente e aqui no Brasil nós estudamos os acontecimentos da bacia do mediterrâneo ou seja aquelas civilizações que viviam ao longo das margens do mar mediterrâneo 476 marca o fim da história antiga o que aconteceu em 476 depois de Cristo a queda do império romano do ocidente a partir desse momento nós temos a história medieval famosa idade média essa história medieval ela vai desde a queda do império romano do ocidente até a queda do império romano do oriente marcada pela invasão dos povos bárbaros da fusão da cultura desses povos com a dos povos romanos e marca em um período feudal de isolamento de subsistência um período bastante rural e agrário marcado aí pelo forte poder da igreja e pela e pelo forte poder da nobreza em 1453 é a queda do império romano do oriente o famoso império bizantino inicia-se a idade moderna esse período tem como marca o renascimento comercial urbano o renascimento cultural e científico as reformas religiosas e as grandes navegações é nesse período por exemplo que ocorreu a descoberta do Brasil esse período é marcado pelo contato dos europeus com povos de regiões distantes como os indígenas aqui da América esse período vai até 1789 data da revolução francesa que marcará o início da história contemporânea período no qual vivemos atualmente esse período marca a independência das colônias da América uma nova fase colonial na Ásia as guerras mundiais faz parte desse processo e todo o avanço tecnológico e globalização da atualidade muito bem meus caros internautas ao longo das aulas desse canal estudaremos detalhadamente cada uma dessas fases detalhadamente cada povo e cada período ficamos por aqui espero que tenham gostado não deixem de se inscrever no canal acessem aí as nossas outras mídias debate opiniões no site atualidade em foco www.polisgel.blogspot.com.br acesse nosso facebook facebook.com barra atualidade em foco acesse nosso canal acesse também o nosso twitter twitter.com barra atual underline em underline foco e temos o blog ciências humanas em foco ponto blogspot.com onde você baixa slides de geografia e de história inclusive o dessa videoaula ficamos por aqui espero que tenham gostado e até lá tchau